Olá, meu turmo, olha aí, meu turmo, tem que ser frisoso aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, olha a luchadeirinha aí, ó. Isso é... Aqui tem a regular de velocidade, ó. Olha aí, ó. Aí tem essa borrachinha que é o que segura ela aqui, porque ela só tem dois parafusos. Isso aqui, ó. E é isso aí, ó. Olha aí o design dela aí, como é que ficou, ó. Olha aí, ó. Bacaninha, ó. É. Isso aqui tudo foco com o resto de material, com um pedaço condensado aqui dos meus trabalhos. E aí eu bolei ela aqui, eu tinha... Eu tenho ela aqui faz tempo e não... Não... Um tapulir uma coisinha ou outra, só que aqui o suporte também é deslotável. Eu posso tirar ela a hora que eu quiser. E é isso aí, meu turmo. É nóis. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...